Música Faz uma loucura por mim Sai recando por aí, bebendo e chora Toma um corre, bicho, um muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra me dar e a noite é fora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudades de me ter Põe na prática a besteira da memória Pensamentos faz de tudo, monta a ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma história Como já existiu loucuras com você Nós dois Se é pra recomeçar, que seja até o fim Se não é pra ficar, não gaste o teu latim Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Que você me provar que vai fazer assim Você pode provar o que quiser de mim Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudades de me ter Põe na prática a besteira da memória Pensamentos faz de tudo, monta a ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma história Como já fiz mil loucuras com você Nós dois Se é pra recomeçar, que seja até o fim Se não é pra ficar, não gaste o teu latim Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Que você me provar que vai fazer assim Você pode provar o que quiser de mim Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim De uma loucura por mim Você pode provar o que quiser de mim Você pode provar o que quiser de mim